Oi gatas, gatos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou gravando o celular pelo seguinte fato, eu ganhei a câmera, como vocês sabem, tudo, mas infelizmente o meu carregador de bateria, que é esse aqui, não está carregando a bateria da câmera. Eu deixei de um dia para o outro e não carregou, tá? Está desde ontem, desde ontem, meio dia, que é a hora que eu fui gravar e que as quatro baterias estão aqui e ele só fica indicando as luzes vermelhas e não muda. Eu acabei, então já tem 24 horas que a bateria está no carregador e infelizmente ela não carregou nenhuma carga. Para vocês terem ideia, eu fiz o meu armengue aqui, como vocês podem ver, vai poder começar a gravar e enter de catibir. Então, bom, o vídeo a seguir eu estou mostrando o que eu fiz no cabelo da minha sobrinha, tá? Ela queria pintar o cabelo de vermelho, então, o que foi que a gente fez nesse cabelo? Esse cabelo foi um cabelo descolorido, que eu tinha feito luzes, aí a gente hidratou para recuperar, depois ela quis descolorir, pelo menos o cabelo descoloriu o cabelo e quando foi mês passado, ela pintou o cabelo de preto para tirar o aranjado e ela queria pintar o cabelo de vermelho. Então, o que foi que a gente fez? A gente comprou um removedor de tinta da Alphapaf, tá meninas? Que ele vem com pó descolorido, vem ver com pó, um pozinho que ele falou que é pó descolorante, vem com um shampoo anti-resíduo e um outro negócio lá que eu acho que é oxigenada. Ela pode ter gravado isso tudo do começo, mas não deu. Mas como eu vou fazer o mesmo processo no cabelo de minha filha, porque ela quer o cabelo também vermelho igual o da prima, eu vou gravar tudo certinho com vocês, com o removedor de tinta e tudo bonitinho, certo? Aí eu explico melhor. Então, a gente removeu a tinta do cabelo dela com o removedor e o cabelo ficou um alaranjado, como se eu tivesse descolorido o cabelo dela. Não agrediu o cabelo, tá? E o bom do removedor de tinta é porque ele não agride o cabelo. E então, depois desse removedor, a gente, no mesmo dia, eu lavei o cabelo dela, enxaguei, sequei no secador e a gente deu uma tonalização vermelha, tonalizou com vermelho. E depois de três lavagens, acho que em umas duas semanas, o cabelo estava totalmente desbotado, tá? Estava um vermelho assim, cor de salchicha, como você sabe como é que ficou o vermelho desbotado. Foi que a gente, eu mandei ela comprar uma tinta permanente, tá? Eu fiz algumas pesquisas no Google e eu mandei ela comprar uma tinta permanente. Foi que ela comprou essa tinta e foi o que a gente fez aí no vídeo a seguir. A gente pintou o cabelo dela. A tinta permanente que eu usei, ela tem amônia, tá, gente? E foi a Evolution Rosobordor Intenso 666.1, tá? Que é um vermelho mais forte e que, deixando bem claro, essa tipo de tintura vermelha só pega se o cabelo for descolorido, loiro ou se for removido a tintura, tá? Botar esse vermelho intenso no cabelo escuro não vai pegar, tá? Fiquem cientes que tintura não clareia a tintura, né? Então, meninas, fica aí o vídeo pra vocês. O vídeo foi cortado em uma parte, tá? Mas qualquer dúvida que vocês quiserem saber sobre essa tintura, de como eu fiz, tudo certinho, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. Então, um enorme beijo e fiquem aí com o vídeo pra vocês. Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer o maluquice no cabelo da minha sobrinha. Ró, pintar de vermelho. A misturinha já tá pronta, tá? Antes que vocês me perguntem, a tinta foi essa aqui, Evolution. Cadê a caixa? Ela é da Afapaf. E essa aqui é a vermelho 6.661. Tá, meninas? É o rosa bordom intenso. E a gente usou a Ox de 40 volumes, tá? Eu tinha dado removedor de tinta da Afapaf, tá? E o cabelo dela tinha ficado assim, dessa cor, quando eu usei o removedor. Mas aí, eu pintei de vermelho, com um tonalizante. E quando eu dei a progressiva, desbotou e botou a cor que tava, que o removedor tirou. Então, a gente tem que pintar de vermelho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dividir esse cabelo. Ai, que pena. Deixa eu ver. Acabem, querido. Eu dividi os cabelos. Eu quero... Só o quê? As piranhas? Tem. Novas? De ó. E a mãe tá aqui falando, meu Deus do céu. Se meu cabelo quer ir, tá ligado, né? Patrocínio, pá. Se as piranhas, nada a ver. Eu vou colocar aí a que eu partissei, né? Eu partissei o cabelo dela e daqui a pouco eu volto. Já dividi os cabelos, tá? Já coloquei as luvas. Porque é só um pouquinho que o gorgoromimum já manchou. E agora vamos aplicar a tinta. Tá? Eu começo sempre pela nuca, de trás pra frente, tá? Tá, eu não começo a prender pela raiz. Um, dois, três, um. Deixa eu ver a sua, pode puxar. E aí, irmão, vinha, pode sentar. É, 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 é. Como é assim? Pude, pude, pude. a gente vai me fazer a minha filha e aí e aí e aí oi 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 faz assim todo o cabelo e depois eu volto bom menina já acabei ela pintou a sobra ceira também e tá pintei o cabelo todo pintou o nariz também a mão toda de vermelho também e a gente vai deixar aqui aproximadamente uns 40 minutos ou Quando ela achar que deve tirar Que tá a cor desejada dele Então depois desse tempo eu vou voltar Fique de frente A tinta de eu poder passar nesse cabelo todo Sobrou só um pouquinho Eu vou fazer uma arte nas pontas do cabelo E minha filha É isso aqui, depois eu volto Vou mostrar o resultado E a polimelo torre que tá vermelho É você, imbecil Vai Apertar o dedinho Ficou um vermelho Violeta Daí a gente vai escovar o cabelo E ver como é que fica Beijinho, beijinho Bom meninas O cabelo tá aqui assim A gente secou só com secador Não fiz escova nenhuma, só fiz secar porque eu vou pranchar agora E a cor ficou essa aqui Eu vou Deixa pro lado, dá pra ver né Como é que ficou a cor Um vermelho Violeta Tá Amigna, eu vou terminar E agora eu vou pranchar Já finalizei, já passei a prancha E o cabelo ficou dessa cor Vou botar bem pra luz Eu tô com inveja Quero botar meu cabelo dessa cor E o cabelo ficou dessa cor Pica pau vermelho Não vou chamar mais de pica pau Nem de cacatua Vou chamar de quetia Então Tá aqui o cabelo finalizado Bonitinho, pranchado Ela agora vai colocar na touca Só não gostei Não vou chamar mais de pica